Música Conhecida mundialmente por ter um dos pôres do sol mais emblemáticos de todas as Américas Banhada pelo mar e pelo Rio da Prata A segunda cidade turística mais visitada de todo o Uruguai Bem-vindos à Punta del Este Um balneário de luxo que por muitos anos foi refúgio dos ricos e famosos do Uruguai e países vizinhos Punta del Este ficou famosa pelos seus cenários naturais, badalação, gente bonita e os cassinos E é claro, o lindo pôr do sol que oferece a quem visita Nossa primeira parada é aqui na escultura Lamano ou Los Dedos como é popularmente conhecida aqui em Punta del Este Ela foi feita pelo chileno Mário Irrazabal, que é bem famoso por esculturas de mão O intuito dessa escultura aqui foi meio que demonstrar a vida emergindo da natureza O ser humano em contato com a natureza Então é essa mão aqui, os dedos no caso, saindo da areia Foi feita em um concurso de esculturas no qual vários artistas puderam mostrar a obra deles aqui Mas só esse chileno teve o privilégio de ter a dele mantida aqui como um monumento fixo da cidade Que hoje se torna um dos principais cartões postais de Punta del Este Como é uma cidade que, turisticamente falando, não tem muito o que fazer A escultura Lamano é uma parada obrigatória Para você visitar essa escultura, basta ir para a Praia Brava na Parada Uno Eu vou mostrar para vocês, gente, quem está me acompanhando nessa viagem Três pessoas que eu amo demais Fica vendo Meninos, olha aqui A praia aqui, gente, não é muito, muito legal não Assim, é uma água meio marrom, a areia é meio que barrosa e tal Então assim, é muito bonito E é um destino de praia Mas não é um lugar no qual você vai vir para cá para falar Ah, eu vou para lá porque a praia é paradisíaca Obras de arte são algo que você vai encontrar em Punta del Este inteira A cidade toda parece um museu a céu aberto São várias galerias de arte, sem contar nas lojas de decoração Que são mais um ponto forte aqui da cidade Muita gente vem para cá só para poder fazer compra nelas Falando de compras, a Fashion Road, que é a CAI 20, oferece várias opções de loja para você poder estourar o cartão de crédito Já os presentinhos você vai encontrar na Guan Gorlero, que é paralela à CAI 20 Passeando pelos bairros residenciais de Punta del Este, você vai poder encontrar diversos tipos de arquiteturas O que facilmente vai te fazer entender que o padrão aqui foi não padronizar Mas até isso tem seu charme na cidade O segundo lugar que eu estou passando, vou trazer vocês aqui É o porto de Punta del Este Que além de ser aí essa marina, ter esse monte de iate, de lancha parada aqui Tem uma peixaria que atrai uns visitantes inusitados para cá Que são os leões marinhos Que vêm aqui para poder encantar a gente, os turistas, ao visitar o porto Vem ver! São vários esperando um pedaço de peixe da peixaria cair para ser um petisco para eles Esses adoráveis leões marinhos garantem a diversão de quem passa por aqui Mas atenção, eles são bichos selvagens Não vai inventar de chegar perto ou tentar mexer neles, hein? Esse daqui, gente, com a boquinha aberta, parado aqui Tipo numa boa, só esperando naquela pegada Me sirvam, mano, está demais, eu não estou dando conta Eles são muito grandes Passeando pelo pier, além de você sonhar ou até mesmo invejar as lanchas dos milionários aqui de Punta Você também vai poder tirar algumas fotos na frente dos charmosos barquinhos dos pescadores Lugar que eu estou vindo aqui, muito fácil de vir caminhando, inclusive, de lá do porto Para falar a verdade, a maioria das coisas que eu estou fazendo aqui ainda estou fazendo a pé Mas quando você vier para cá, se programe para alugar um carro Estou colocando um link aqui para vocês na descrição desse vídeo Para que você possa alugar com desconto Porque aqui não é uma cidade que tem um transporte público eficaz Um transporte público legal Uber aqui é bem caro, não só Uber, tá, gente? A maioria das coisas Então, assim, acho que não vale a pena considerar que é uma economia Não há lugar um carro, certo? O lugar que eu estou aqui agora é o farol de Punta del Este Olha que lindo Aqui, do outro lado, a gente vai encontrar uma igrejinha símbolo da cidade Que eu vou para lá agora mostrar para vocês também E tem um segundo farol também numa casinha na frente da praça É tudo muito caprichadinho, tudo muito perfeitinho Vocês vão se encantar com esse lugar, eu prometo Esse farol de 45 metros que foi construído em 1860 E ainda está em perfeito estado de conservação Já é peculiar por si só Porque ao invés de estar na beira do mar Fica no meio de um bairro residencial Que a propósito é um bairro de casinhas super charmosas Ele tem 156 degraus Que são somente para quem trabalha ali subir Pois não é aberto para turistas visitarem E do outro lado da praça temos a linda igrejinha da Candelária Que leva essas cores por causa da bandeira uruguaia Então o que temos aqui? A igrejinha da Candelária, linda, adoro azul A estação meteorológica E aqui atrás o faro ou farol de Punta del Este Seguindo a rua lateral da igreja Caminhando um pouco a sua esquerda Você vai encontrar o museu do famoso poeta chileno Pablo Neruda Que encruzilhada que eu estou aqui agora Essa rua Eu consigo ver nos quatro pontos Em cada um deles O rio e o mar Daqui a gente vai ver o rio da prata Rio da prata Mar pra cá E mar pra lá Eu sou baixinho e pelas imagens do vídeo Eu percebi que não ficou muito claro o que eu falei Mas eu prometo que dá pra ver Tanto o rio quanto o mar Em cada uma das partes dessa encruzilhada Quer parar em um lugar super charmoso Depois de um dia de passeio Pra poder almoçar? Considere explorar a rua em frente ao porto A oferta de restaurantes é das melhores que vi na cidade E é claro Não deixe de visitar os cassinos O mais famoso é o Enjoy Que além de ser um cassino É um super resort O mais legal de toda a cidade, inclusive Caso você tenha interesse Eu estou colocando o link aqui na descrição do vídeo Pra que você possa reservar a sua estadia aqui no Enjoy Eu posso te garantir uma coisa A experiência vai ser uma ponta deleste completa Gente, eu senti a cidade muito vazia Eu estou aqui num feriado de carnaval Eu não sei exatamente se é por causa da questão do Covid ou não Mas a cidade é mega vazia, gente Mega vazia Eu esperava que aqui fosse estar lotado Talvez seja porque a temporada de cruzeiros está cancelada no momento E aqui entra muita gente através de cruzeiros Mas mesmo assim Muitos restaurantes fechados Muitas coisas A cidade é bonita Bem bonita mesmo Porém, eu acho que já está meio caidinha Agora é hora de levar vocês pra conhecer um lugar Que sem ele, esse vídeo não teria o menor sentido Uma das melhores vistas E o pôr do sol mais bonito de todo o Uruguai Eu estou falando da Casa Pueblo Ela fica um pouco mais afastada de onde tudo acontece em Punta deleste Tá aí mais um motivo pelo qual você precisa de um carro aqui O grande feito do renomado artista Carlos Paz Vilaró Essa, que inicialmente foi a casa de verão e a oficina dele Começou como uma pequena casinha de lata A estrutura de hoje foi crescendo na medida que a obra do artista ganhava notoriedade E levou 36 anos pra ficar pronta Tendo encerrado apenas com a sua morte em 2014 O espaço é um museu, uma galeria que ainda tem à venda obras originais de Vilaró E também um bar com vista panorâmica pro horizonte que inspirou Carlos A criar desde poesias até quadros e esculturas Mas o mais interessante é que você pode ficar hospedado ali Pois além de tudo, a Casa Pueblo também é um hotel Caso você não tenha interesse em pagar os 47 reais que custa pra entrar ali na Casa Pueblo Você pode, enfim, ter a mesma vista aqui do mar e tal Descendo o morro do caminhozinho aqui nas pedras Muita gente faz isso Eu acho que não faz muito sentido você não conhecer lá Porque é muito bonito Eu mostrei aí pra vocês, não é? Mas tem essa opção também Dá pra ter o pôr do sol daqui E dá pra tirar umas fotos da Casa Pueblo aqui atrás de você também Tá, mas e o pôr do sol? Não consegui mostrar pra vocês o da Casa Pueblo Mas olha o que eu consegui pegar Impossível ficar indiferente a tamanha beleza, pode falar Eu não vi o da Casa Pueblo que é o de Punta Baiana Mas aqui o pôr do sol de Punta del Este é maravilhoso Quem teve a oportunidade de ver os dois Deixa nos comentários pra gente qual que foi melhor No cair da noite não deixe de visitar a Praça Artigas Que tem a Praça de Artesanatos Foi visitando essa praça que eu tive uma surpresa Em descobrir que os uruguaios também caem no samba no carnaval Pelo que deu pra ver, fala pra mim Qual é a nota que você dá pra marchinha dos nossos vizinhos Com essa vista linda aqui do Porto Com esses barcos maravilhosos Eu vou ficando, vou terminando esse vídeo Aqui de Punta del Este Uma cidade que dá tranquilamente pra você fazer Em um, dois dias no máximo Por causa do número de pontos turísticos Que ela oferece Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabe aí, ó Dá um like, se inscreve no meu canal Ativa o sininho aí pra não perder nenhuma das notificações E agora eu tô seguindo pra Montevidéu A capital do país Será que é legal? Fala pra mim Pra onde você vai agora? E agora eu tô seguindo 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 Obrigado.